A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os filmes de TV Chocin, nós não estamos tentando te complicar em muita situação Agora que eu vou mostrar os dois filmes de TV mais que uma questão de nada porque eu vou apertar e tentando pegar e eu vou pegar no meu lado esquerdo que ele entrou Observe que a arma não está faltando mais, a arma está longe do meu corpo, está faltando para lá. A arma está aqui, topo. O que é para o braço dele, entendeu? O que é para o braço? Ninguém se cai na terra, a arma fica. Então, novamente... Os tiros que quer ver, show simples, nós não tentamos nos complicar em outra situação. Agora eu vou mostrar dois tipos de defesa, mais uma questão de nada. Por exemplo, eu vou apertar, depois eu vou pegar. Vou pegar a minha mão esquerda que entrou. Observe que a arma não está faltando mais, a arma está longe do meu corpo. Está faltando para lá, a arma está aqui, topo. E agora o braço dele, entendeu? O que é para o braço? Ninguém se cai na terra, a arma fica. Então, novamente... ... ... ...